O barco já passou, já passou, Maxwell, você não beijou bonito, eu não ia querer beijar tu não, Maxwell, olha pra outra, doida pra pular também em cima dele, olha, tá o que? Tá mesmo, olha, tá balançando mesmo o barco, ó, mulheres bonita, mulheres feitas, vamos amiga, tá, vamos mostrar como é que esse país amou no navio, num barco, sei lá como é, iata e alguma sou pobre, viu? Porque assim, é pequeno, então tem que ser tudo compacto na hora de fazer, aí como é amiga, dá pra fazer uma posição por aí, frango assado, dá pra fazer um frango assado amiga, peraí, ah, frango assado, frango quando fica muito assado é encolhidinho, o que que é pequeno, né? Não amiga, peraí, de ladinho, olha, de ladinho, de ladinho você é o homem, viu? Vem, olha, amiga, de ladinho, dá certinho, dá, meu Deus, que baixaria, deu certo, gente, amei, ei, dá bem certinho aqui, é assim, você for aí, ó, bem, não precisa levantar a cabeça, não é só assim, né? Ah, amiga, só caladinha aqui, olha, já era, ó, gente, que baixaria, cerveja aí, já, tu só toma o que, amiga? Vinho, só toma vinho, toma visquinha essa menina, isso que não, a Kaiser, a Kaiser, a Kaiser, e só toma vinho agora, tem que ser seco, olha, minha gente, eu não sei não, tudo bem, amigo, tá com os braços fortes, né? Ei, mulher, ei, seu namorado, aí se liga aí com ela, com a Ricardo, isso aqui é escadinha, é, gente, eu sou meio, não, é não, não, é plano do cabelo, é escadinha, eu quero o vinho, eu gosto de vinho, você quer o que? Dê o que você quer, ó, é, eu quero o vinho, amiga, vinho, vamos tomar vinho, então é, minha gente, quem era, a Michelle passava fome, minha gente, 3 horas de par, Deus abençoou, Deus abençoou, eu e você, não tinha, era, era, só o buraco ia acabar, ei, Hugo, Hugo, gente, foi o que beijou a boca de Anitta, e vai beijar agora a Davi, ó, é, não, é, na azul, naquela azul ali, é, nessa daí, é, nessa daí, acho que é nessa, é, não, sim, amiga, não falaram que foi nessa? Não, menina, é naquela ali pequena, vai de 2 voltas, 2 viagens, não, gente, eu não vou, não, eu vou, vai da, vai da, fazer, eu sou minha famosa, eu não tenho nada contra, não vou nessa, não, amiga, eu não vou. É nessa aqui, mulher, dá, vai dar 2 voltas. Você não convidou, você não falou, você não mandou foto dessa, vai ser 2 viagens. Ei, você não era assim não, viu, antes de ganhar a fazenda, findetão você não era assim não, � popularmente. era assim não, antes você andava em qualquer barquinho comigo, agora você vai você vai sim, você vai sim vamos nessa ela vai na outra, mulher não é nessa não os três e aquela palhinha que eu gosto vai segue o teu caminho vai você tá botando de mim, sabia? então vai amiga, outra já vai vem cá essa aqui a nossa é um, dois, três e vai parecia tempestade, tanto raio que brotou soca com carinho, soca com amor não, calma então vai, um, dois, três e gravando não tá me botando, vai dançar dentro do quarto do céu eu sei que tu foi dançar na casa de vidro na frente com um monte de visão parecia tempestade, vários raios que brotou parecia tempestade, vários raios que brotou soca com carinho, soca com amor soca com carinho vamos lá gente eu tenho pra um passeio e eu não tinha look pra essa ocasião tá aqui viu, pra depois você me dizer que eu não trouxe nada pra você, Tommy não trouxe nada com uma coisa que você tá pagando, né gata? vamos ver vai tudo bonitinho, pela loteria federal, ao vivo, tudo certinho então garanta agora a sua cota por um real eu acho lindo o carro assim, sem o teto, gente mas já vendo que eu não compro um desse pra andar aqui em Maceió, gente no sol quente da gota serena desse esse cara vai chegar todo queimado, minha gente entendeu? eu não sei não como ele tá aguentando não eu sei que depois dessa informação vai falir no sex shop, mas só que eu vou falar eu mandei fazer um molde, um modelo igual o meu negócio da frente, tá? das minhas partes íntimas e igual o meu negócio, o furículo de trás vai falir com essa informação, eu sei que vai porque ninguém vai comprar mas você aí que tiver um fetiche e me pegar, chegou a sua hora lembrando que o negócio de trás no sex shop tá mais apertado e apagar jeito, não é por nada não, mas não é que eu tô ficando mesmo bonita assim, bonita, 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 bonita não porque eu tenho isso aqui em casa, espelho nada combina, minha gente, na nossa cara, repara esses óculos não combinam na nossa cara bota esse óculos na cara dela pra você ver como fica lindo eu pedi a senha do wi-fi bota aí, moleque olha, como é a senha, minha gente? é, tem que ser difícil, né? não, não leia essa senha é tudo que eu gosto gente, então, a gente vai dar uma volta numa lancha que a lancha não é nossa, mas nós vamos dar uma volta eu, dá um oi aqui, Maxwell já deu cadê você? ou pode dar um oi, vai oi um poema agora um poema um verso deixa eu pensar um aqui, rapidinho é o segredo pra que tudo mude é atitude mentalize coisas boas seja mais você e em cada amanhecer sorria pois o brilho do seu sorriso tem que solarar o seu dia bicho que negócio pesado é, aqui estamos é, aqui estamos é, aqui estamos é, aqui estamos